Foi tanto elogio generoso aqui do Quarto Ico, que está agora citando passagens bíblicas e do nosso secretário Adail, que eu confesso que fico até meio desconcertado. Mas enfim, para quem dizia no passado que em fim de governo até o café vem frio, bem que eu estou recebendo calorosas manifestações. Não sei se o fim é o último mês, mas não sei, não tenho nada para reclamar. Bom, já foi dito aqui praticamente tudo. É importante que a gente ressalte o seguinte. A frota de veículos no Brasil e no Ceará, ela tem se expandido muito e rapidamente. Salvo engano, são 2.400.000 veículos, o que daria então, doutor Adail, uma proporção maior do que 25%. Aqui está dando mais ou menos um carro para cada 3,5% cearense. Dá para botar todo mundo e fazer aí um grande passeio, uma grande carreata com a frota que nós temos hoje aqui no Estado do Ceará. E obviamente se a frota cresce, a quantidade de pessoas habilitadas também cresce e cresce significativamente.